Oi, meu amor, você tá... Que meu amor, que meu amor, que nada. Senta aqui e me explica uma coisa que eu fiquei sabendo. Agora, senta. Espero que foi, Selma. Senta aqui. Peraí, peraí, meu amor. O que aconteceu, meu amor? Eu quero saber quem era aquela mulher que tava conversando com você ontem. Calma, meu amor. Olha, você... Olha, quase... Eu não tava conversando com minha mulher ontem, meu amor. Você viu? Você tava. Mas você viu? Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo. É. Você namorou, não acredita em fofoca com o outro, não. Eu acredito. Agora, fala logo. Fala logo. Mulher. Como era essa mulher? Ela usava amoleta. Olha aí. Tá vendo como é fofoca? Deixa eu explicar. Ontem, eu tava conversando com uma amiga minha. É, com uma amiga sua. E por que você disse que não tava conversando com mulher nenhuma? Por quê? Calma, mamã. Por favor, por favor. Eu encontrei com ela lá no supermercado. Eu tava fazendo as compras. Amiga de... Do tempo do colégio. Só isso. E tu conversava sobre o quê? Sobre o colégio, amor. Sobre as provas que a gente fazia, entendeu? Essas coisas. Não é nada demais. Não é demais. Pra mim é demais, sim. Olha, você para de acreditar em fofoca. Se você acreditar em fofoca desse jeito, você disse que ela usava amoleta, né? Uhum. Ela não usa amoleta. Ela não usava. Mas agora ela vai usar. É. Ela não usa amoleta. 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 Obrigado.